Vou gravar esse vídeo só pra mostrar rapaziada Olha lá ó, ainda não destombaram o caminhão ainda ali Não sei o que aconteceu com o cara ainda aí Mas ainda não destombaram É foda né O que aconteceu com o cordão no caminhão, não sei O que aconteceu com o cordão no caminhão